Por medo, a empresária de 28 anos prefere não mostrar o rosto. Ela relata os momentos de pavor na hora do assalto. Aquele desespero, aquele nervosismo de ligar até mesmo para a polícia. Eram 9 horas da manhã. A vítima estava dentro do carro no setor Recreio Panorama aqui na capital. Ela parou o carro e ficou à espera de um compromisso que tinha marcado em uma das casas ali perto. Ficou 3 minutos aproximadamente parada. Foi aí que um outro veículo se aproximou, fechando aqui mais à frente. Tinham 3 criminosos. Um deles desceu com a arma em punho, enquanto o outro ficou com o revólver dando cobertura junto com o comparsa. O jovem que desceu, ele veio até o vidro da motorista, bateu, anunciando o assalto. Um dia desceu a arma batendo no meu vidro, dando voz de assalto. Desci do carro, desci. O ladrão ainda falou, não dá a chave do carro. Falei, o carro está ligado. E ele já entrou dentro do carro, tiveram dificuldade de sair do carro. E onde um dos comparsas trocaram. Vítima pela primeira vez, apesar do desespero, a empresária teve autocontrole. Viu a placa do outro veículo e chamou a polícia. O celular também foi levado. Mas ela ligou o GPS para localizar o paradeiro dos bandidos, além de acessar o rastreador do próprio carro. Em meia hora, as equipes da Rotam e o helicóptero do Graer já estavam realizando buscas e encontraram os criminosos num acesso de estrada de chão próximo à saída para Goianira. Houve confronto. Um dos suspeitos morreu. A equipe de Rotam então deslocaram até o local, realizaram a prisão de um criminoso e recuperou o veículo. O segundo indivíduo e o veículo que foi utilizado na prática criminosa foi relatado pelo criminoso preso que ele estaria na cidade de Goianira. As equipes de Rotam então deslocaram até o local para averiguar essa informação. Durante o adentramento à residência, o indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe. Foram revidados os disparos, prestados os socorros. Esse não resistiu e foi a obra no local. No local, o carro da vítima já estava sendo preparado para o desmanche. E ao chegar no local, encontraram o meu carro já em uma situação de desmanche, já, e onde depararam com outros veículos já roubados, incendiados e já outros com início de desmanche também. Uma das armas utilizadas, a polícia descobriu que era um simulacro. A pistola era de brinquedo. Depois do susto, a vítima se sente aliviada por estar viva e pela agilidade dos policiais durante a ocorrência. Eles já monitoraram eles, assim que eles já saíram do local onde eles me assaltaram. São de 30 minutos já prenderam eles. Um alívio imenso, né? E tendo a proteção, eu agradeço muito a Deus por não ter acontecido nada.